E aí galera, beleza? Vou fazer aqui o recebimento de um aparelho comprado no Mercado Livre, certo? Duas semanas, o aparelho tá em mãos, a gente vai olhar se chegou tudo direitinho Lembrando que esse aparelho aqui é meu O melhor aparelho no custo-benefício O melhor, o melhor pra usar Vou mostrar a vocês o porquê que eu tô falando isso Que ele é o melhor aparelho em custo-benefício É um aparelho antigo, certo? Um aparelho antigo Mas o que ele oferece pelo valor de R$750 O que ele oferece poucos aparelhos atuais, certo? Outros aparelhos atuais conseguem oferecer Aqui a nota fiscal vem por fora Não usa estilete não, eu uso chavinha mesmo, essas coisas aqui Pra abrir na toa É assim mesmo Veio bem embalado Parabéns aí o vendedor Aqui vem a notinha que eu rasguei O produto chegou, agradecemos Na loja Equbra Aqui ó, tá rasgado, mas dá pra ver ainda Ó, veio bem embaladinho Então, eu peguei Eu não sabia de maneira alguma Já abrindo aqui a caixinha Ó O aparelho vem aqui em cima Tirar ele aqui Ó Por que que eu falei que o aparelho é o melhor em custo-benefício Aparelho com tela AMOLED Aparelho 64GB 4GB de RAM Bateria de 5000 mAh Câmeras de ótima qualidade Processador 625 Entradazinha já é atualizada tipo C Certo É um ótimo aparelho Por 750 reais Deixa eu ligando aqui Vamos dar uma olhadinha o que eles mandaram aqui na caixinha Na caixinha vem Fone de ouvido Ó Apacado Cabozinho OTG aqui ó Certo Mais O carregador Mais O cabo USB tipo C Show de bola Excelente Apresentação A empresa Tá de parabéns Aparelho completaço Certo Até agora O momento Não tenho o que falar Certo Só Que fiquei surpreso A chavinha Aqui ó Pra remoção do SIM Fiquei muito surpreso Porque eu não sabia que o aparelho viria tão novo Eu pensei que seria tipo Aparelho da Trocafone Tá entendendo? Aparelho carregador Mas não O aparelho veio Lacradinho Bem bonita a apresentação Pra um aparelho nesse valor A gente já pode configurar aqui A gente já pode configurar aqui Linguagem aqui português A bateria já veio 94% aqui Lembrando que esse aparelho eu comprei pra uso Certo? Comprei pra uso Por conta que eu achei um valor bem em conta Bem em conta mesmo E Eu lembrei assim De tudo que ele oferece aqui Por esse valor Não consegui encontrar nenhuma opção Igual nem parecida Certo mesmo Leitor digital Claro Tem Certo? O uso vai ser do meu uso Certo? Próximo Vou cadastrar aqui meu leitor digital Aqui atrás Ó Ó Aparelho praticamente novo Tô muito Surpreso com esse aparelho Próximo Avançar Próximo Próximo Avançar Avançar Concluir Essa listrezinha que você tá Vendo aí É por conta da minha câmera Deixa eu tentar aumentar aqui Aumentar aqui Baixar aqui o brilho Porque dá uma interferência Certo? Na tela do aparelho Vou colocar aqui o Wi-Fi Depois baixo um tema Escuro pra ele Opção de bateria Show Posso Depois fazer vídeos Desse aparelho Mas atualmente Esse aparelho aqui Certo? Esse aparelho Deixa eu baixar o brilho Esse aparelho aqui é o meu aparelho de uso Asus Zenfone 3 Zoom Como eu falei Tela AMOLED 64GB de memória interna 4GB de memória RAM Bateria de 5.000 mAh Câmeras de ótima qualidade Certo? Duas câmeras aqui atrás Como você tá vendo Câmera de 13 e mais uma de 13 de zoom Leitor digital Foco a laser Flash dual-ton Câmera frontal de 16 MP Processador 625 Uma ótima opção no valor de R$ 750 Estou muito satisfeito Eu já conheço o aparelho Eu sei que ele deixa você bastante satisfeito Recebimento e unbox do Asus Zenfone 3 Zoom Ou Asus Zenfone Zoom S É a mesma coisa Certo? Se você ver o Asus Zenfone Zoom S Ou o Asus Zenfone 3 Zoom É a mesma coisa Minha tela não tá tremendo Certo? Essa tela aqui não tá tremendo É por conta que Tá refletindo aqui na minha câmera E você consegue ver assim Porque tá perto Mas ela não tá tremendo Tá? Normal Você olha assim Pensa que a tela tá Com algum problema, né? Mas não tá não Deixa eu tentar aqui Mostrar pra vocês Ó Quando eu vou afastando Vai parando mais um pouco Deixa eu tirar aqui da tela branca Tá vendo que para mais, ó É porque reflete na minha tela E a gente pensa que a tela tá tremendo Mas tá em perfeito estado Vou colocar os chips Estalar meus aplicativos E usar Este aparelho Que eu gosto muito Câmera principal Câmera de zoom Consegue dar Ó O zoom híbrido De Doze vezes E essa aqui é a câmera frontal Dezesseis megapixos É isso aí Se te ajudou Dá um joinha Compartilha Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Falou? Se inscreve Vamos compartilhar aí Pra gente bater Esse 100k Pra não fazer o sorteio De um aparelho celular Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau